Confira agora o resumo desta quarta-feira da novela Um Refúgio para o Amor. Após um café quente nos peitos, Luciana pergunta para o irmão o que aconteceu e ele diz que caiu quando carregava a cesta. O Matheu é alérgico à picada de abelhas e o Rodrigo percebe que ele está com dificuldade para respirar e a leva para o hospital. Constanza reclama com Roselena porque ela descartou a Matilde como se fosse um chinelo velho. Violeta recebe flores do seu novo admirador, que a convida para sair. Jana diz para Luciana que está disposta a ser feliz com Lorenzo e viver em qualquer lugar. A Clara diz para sua amiga Fernanda que se cansou de Rodrigo não lhe dar atenção e por isso resolveu sair com o Mirko. O Cláudio convida Melissa para jantar e a oferecida da Julieta se oferece para ir junto. O Rodrigo pede a Jana para ir no hospital buscar a Alexia. Chateado com a situação, o Patrício liga para a Matilde e a tenta convencer a voltar para casa. No hospital, o donselho fica em apuros quando a assistente social lhe pede para preencher os dados do Matheus. O Rodrigo lhe oferece para se encarregar de tudo. No restaurante, a Julieta faz de tudo para perturbar a Melissa e o Cláudio lhe diz que ele sai com frequência e ela não gosta muito. A Luciana vai ao hospital com a Jana e aproveita para conhecer o Matheu e lá ele reconhece o donselo. E há a dona Jude e diz que ainda não encontrou seu filho. A Julieta pergunta ao Cláudio qual foi o resultado do exame de DNA que o Rodrigo fez e ele diz que deu negativo. Depois do chororô, o Patrício perdoa a Roselena. No hospital, a Luciana conhece o seu filho verdadeiro, o Matheu, e lhe dá um beijo, sem saber que é ele. As unidades do casamento. A Fimundo de Céline. A Fimundo de Céline. A Fimundo de Céline. O Patrício perdoa a Roselena.